Depois de muitas tentativas, a Sara conseguiu um emprego. Mas antes disso, a procura por uma oportunidade foi grande. Segundo ela, a dificuldade foi maior porque é uma mulher negra e trans. Eu acho que eles pensam que não tem capacidade por serem uma mulher trans. Fica complicado porque todas as portas onde a gente bate, realmente elas ficam fechadas devido à sexualidade, mas é muito difícil você chegar e ir atrás de um emprego, bater na porta, levar um currículo e pegar um não. É muito difícil, é complicado. Os empresários, os microempresários e empresárias, eles não dão oportunidade, eles não abrem as portas para uma mulher trans. Histórias como a da Sara ainda são vividas por muita gente. Um levantamento feito no ano passado revelou que 80% das pessoas transexuais já se sentiram discriminadas durante uma seleção para uma vaga de emprego formal. A pesquisa foi feita por uma agência e um instituto internacional que revelou ainda que 80% das pessoas trans do Brasil têm vontade de empreender, mas só 24% conseguem. Para discutir esses problemas, acontece em São Luís a semana estadual de visibilidade trans e travesti, com o tema reconhecimento e empregabilidade. O público que sofre muita violência no Brasil, né? E o Maranhão é um dos estados que mais violentam esse público. Então, tirar esse público da invisibilidade, trazer essa discussão para a sociedade para entenderem que são também cidadãs de direito e que também são importantes para o convívio social. A jornalista Lohana Pausini coordena um projeto de acolhimento de pessoas trans e travestis e, além de já ter sofrido discriminação, conhece de perto a realidade que muitos enfrentam na busca por oportunidades. Quando você faz uma entrevista de emprego, por exemplo, as pessoas criam um perfil. Acham, ah, hoje nós priorizamos um perfil de um homem ou de uma mulher. Quando olha uma pessoa trans, porque vê que é um meio termo, é um homem e uma mulher ao mesmo tempo, ou vestido de mulher, porque as pessoas não querem entender o que é transexualidade. E aí cria-se um perfil. Isso é uma forma que nós chamamos de transfobia institucionalizada. Para combater as situações de discriminação, as políticas públicas para esse grupo social devem ser debatidas por todos e eficazes na prática. Tem feito escutas com os movimentos sociais, tem construído políticas de saúde, também de combate. A gente tem a policlínica do Quatraco que faz esse trabalho diretamente de saúde a eles. Como também a gente tem rodado o Maranhão, tentando construir núcleos de discussões da política LGBT. Tanto a Sara quanto a Lohana ainda esperam pelo dia em que a sociedade não vai mais enxergar apenas as diferenças de sexo, gênero ou orientação sexual. Mas entender que todas as pessoas merecem as mesmas oportunidades. Quando uma mulher trans vai procurar um emprego, sempre recebem alguma resposta. Então eles acham que as mulheres trans não têm capacidade de exercer um cargo de qualquer relação pública que for, que seja ela. Tem o empoderamento do conhecimento, porque as pessoas às vezes não sabem a quem recorrer. Quando eu sofro, por exemplo, um crime de LGBTfobia, como eu posso reconhecer que eu fui vítima disso? Aonde eu devo recorrer? Então é importante também nesses seminários que a gente discuta isso. A pessoa tem que recorrer, por exemplo, a uma delegacia de polícia. É óbvio registrar um boletim de ocorrência, mas ela não tem que se acomodar somente com isso. Ela tem que procurar os direitos dela. Ela tem que acionar, por exemplo, a defensoria pública para que encaminhe aquele boletim, não fique ali arquivado numa delegacia de polícia, mas que ela possa encaminhar para o Poder Judiciário. Isso é muito importante, porque a gente não pode se calar, transfobia, LGBTfobia, ela é crime e precisa ser penalizada.